Fala nação, Brunegra! O Flamengo acha que aos 32 anos eu tenho saúde pra aguentar um jogo desse. Fez um primeiro tempo muito bom, excelente, tirando o Elias, que perdeu aquela bola, que resultou no gol do Goiás. Mas o Flamengo foi bem, dois golaços, golaço do Paulinho, golaço do Chicão, jogando direitinho, a zaga direitinha. Mas aí veio o segundo tempo e o Flamengo de novo morrendo no segundo tempo, não tava acontecendo isso, mas sem perna. E Juizinho ainda dando 4 minutos, ainda dando escanteio, o jogo já tinha acabado. Enfim, resultado excelente, principalmente que o jogo foi fora. Agora domingo ganhar o Fla-Flu e quarta-feira, joguinho no Maracanã, vamos lotar. E Walter, ainda bem que no Maracanã não tem rampa, né? Você vai conseguir deitar e rolar em algum lugar. Saudações. Legenda por Fla-Fla-Fla-Fla.